E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem, seguros, com saúde, vacinados. Sexta-feira, sextou, eu tô vindo aqui fazer mais um vídeo pra essa semana, já foi o terceiro vídeo da semana. Às vezes a gente dá um pico de produtividade, mas eu queria muito vir aqui falar de um assunto, que é o podcast do Mano a Mano, que é o podcast do Mano Brown, chamado Mano a Mano, que ele convidou o Fernando Holliday pra uma conversa. E hoje eu tô vindo aqui pra poder comentar o que eu ouvi desse episódio. Eu ouvi tudo, eu ouvi boa parte, acho que é uma hora e meia de podcast, algo assim. Eu devo ter ouvido quase uma hora, e assim, haja paciência também pra ouvir o Fernando Holliday falar, mas enfim, eu queria vir aqui comentar um pouco dessa conversa que o Mano Brown tiveram. Mas antes eu queria pedir pra quem não é inscrito no canal, se inscrever no canal, se gostou da análise, se inscrever no canal. Não é de graça, não caiu o dedo, não dá lepra, pode ir tranquilo e ajuda a gente aqui. E quem já é inscrito, continua curtindo, comentando, agradecer por engajar o vídeo. Enfim, não fique acanhato, se inscreva aí no canal, pode ajudar a gente a crescer aqui nesta rede de YouTube. Mas vamos lá ao tema que interessa. O Mano Brown lançou um podcast, como muita gente deve estar sabendo, chamado Mano a Mano. E é um podcast interessante, porque não tem imagem, só pra ouvir mesmo. No YouTube não tem, assim, o Macho, como tem esses podcasts mais famosos, maiores hoje, como tipo Flow, PodPais, Exploradão e tudo. E aí, o Mano Brown lançou esse podcast chamado Mano a Mano, a trocadilha com o nome dele, lá onde eu convido as pessoas a poderem conversar, figuras, figuras aí do cenário político, enfim, musical. Ele começou com, acho que a primeira conversa, a primeira entrevista dele, eu esqueci com quem que foi, esqueci, mas sei que a segunda foi com o Lula, a segunda, a terceira, teve uma com o Lula, que de lá saíram os três polêmicos, que ele perguntou pro Lula como o Lula se classificava, o Lula meio que saiu pela tangente, que foi bem paia. E aí teve essa agora com o Fernando Holliday. E aí ele até começa o podcast dizendo que muita gente que ele admira, né, foi contra ele convidar o Fernando Holliday pra poder conversar. Mas ele fala assim, ah, mas como eu sou eu, né, eu não vou pela cabeça dos outros, eu chamei e quero conversar com você. Isso eu acho interessante, eu achei legal, essa postura do Mano Brown, aí tem que ter paciência, é tudo pra chamar o Fernando Holliday pra trocar uma ideia, independente do que a galera, né, a galera preta, né, enfim, vai achar, vai condenar, vai falar com o Brasil, ah, pô, prendendo saliva com esse cara e tudo. Mas ele queria conversar com o cara, ele chamou o cara pra conversar, queria entender e tudo. E é mais ou menos algo que eu queria até fazer também, e até com a Lívia Zaruti, né, porque eu já cogitei chamar a Lívia Zaruti pra uma live, e a pessoa fala, ah, não chama não, não, não faça isso não e tal. Mas eu acho que é um interesse mesmo de conversar com a pessoa, ouvir dela algumas coisas que ela pensa, que eu discordo, né, e poder debater com a pessoa, debater saudávelmente, né, no bom sentido e tudo. Mas parece que foi isso que o Mano Brown quis fazer também e tudo. E o Mano Brown, em algum momento, não foi hostil com o Fernando Holliday, tratou ele, né, muito bem, inclusive disse que é uma referência, e que ele é muito novo e que ele acreditava que ele podia mudar, né, a mentalidade dele ao longo do passar do tempo, o que aconteceu com ele, o Mano Brown, enfim. Mas, assim, era de se esperar, já era de se esperar o Fernando Holliday falando bobagem. Eu tô tentando lembrar os pontos que ele falou aqui, pra poder a gente comentar aqui. E, assim, a principal polêmica da conversa entre os dois foram as cotas. O Brau a favor das cotas, defendeu as cotas e tudo, e o Holliday contra, sempre contra, né, nenhuma novidade que ele é contra. Mas, assim, o problema do Holliday ser contra não é nem gente, não é nem de ser negro e ser contra as cotas. O problema do Fernando Holliday ser contra as cotas é ele usar argumentos tão pobres pra poder refutar, entre aspas, as cotas, sabe? E aí eu quero trazer alguns que ele mencionou ao longo da entrevista, quando eu lembro do podcast, que foi mais uma entrevista, o Brau perguntando pra ele e tal, pra poder ver se isso se sustenta mesmo. E o Fernando Holliday, ao longo do podcast, ele bateu muito, né, sempre defendeu a ideia de cotas sociais ao invés de cotas raciais, tudo. Porque, na cabeça dele, né, as cotas raciais privilegiam os negros em detrimento dos brancos pobres, algo assim. Aí ele cita um caso pessoal dele lá, que ele é negro, ele é da periferia, mas ele nunca passou fome, ele teve um colega branco que passava fome e tal, e baseado nisso ele acha que as cotas vão reproduzir, né, vão reproduzir, vão criar uma exclusão dos brancos pobres e tudo. E por isso ele é a favor das cotas sociais. Entendendo que o problema do Brasil é o problema social, né, de classe, não é de raça e tudo, que é muito problemático, né, muito errada essa visão dele, até porque tem um relatório da ONU, uma nota da ONU, que diz que a pobreza afeta 70% da população negra. Então, infelizmente, hoje no Brasil, ser pobre é ser negro, sabe? E mesmo dentro da pobreza, né, existe diferença entre brancos pobres e negros pobres. Isso é estatisticamente comprovado. Como, por exemplo, né, a gente já sabe que salários de... Uma notícia dada pelo R7, portal R7, que salário do branco pobre é 46% maior do que o salário do negro pobre, sabe? Então, tipo assim, isso é uma coisa que o próprio Racionais, o próprio Mano Brown já refletiu, não com essas palavras, mas já refletiu bem antes de estar discutindo isso aqui, numa música, eu não lembro de que disco que é, nem vou lembrar o nome da música, mas é até uma coisa que eu levei pro curso que eu dei, né, no mês passado, no mês atrasado, né, saindo do sexo comum racial, em que é uma música que o Brown falava assim, ó, o branco e o negro pobre se parecem, mas não são iguais. É exatamente isso aí, né, e aí isso se comprova nas estatísticas, né, ou seja, o Mano Brown nem precisa saber as estatísticas pra poder deduzir isso, né, e muito bem, né, você foi muito bem nessa letra e tudo, e essa pesquisa publicada pelo R7 é de 2019, 2018, se não me engano, e é, a música Racionais das 90, e tudo, eu acho, e assim, e aí outras coisas também, a gente sabe, por exemplo, que o mesmo negro formado, né, com o diploma, ele ainda enfrenta desvantagem no mercado de trabalho, matéria do Globo, né, do G1, dizendo que a maior qualificação do negro não diminui desvantagem no mercado de trabalho, porque na cabeça de quem contrata, o funcionário ideal não é negro, ou seja, é branco, né, então, quando o Fernando Holler traz essa ideia de que deveriam ser cotas sociais pra não prejudicarem brancos pobres, ele desconsidera um fator muito importante que é o efeito de branquitude, né, que é o trazer de um conceito traduto pra Lia, Weiner, Schuchman, né, que pesquisa muito branquitude e tal, que é essa ideia mesmo, de mesmo que os brancos pobres conseguem desfrutar de acessos que negros pobres não conseguem, inclusive na pesquisa da Lia lá no, chamada sobre, entre o cardíodo branco e o branquíssimo, né, que é uma pesquisa sobre hierarquias na branquitude na cidade de São Paulo, ela entrevista um morador de rua que diz isso pra ela, pergunta pra ele, você sente que tem alguma vantagem, morador de rua, gente, você sente que tem alguma vantagem em relação aos seus outros colegas negros, mendigos? O cara fala, sim, sinto porque eu posso entrar no choque pra cagar e eles não podem, sabe, simples assim, simples assim, sabe, e nesse trabalho também a Lia traz um outro ponto importante, que é uma pesquisa de 2008, dizendo que os brancos no Brasil têm mais acesso a crédito, mais acesso a moradia, mais acesso à educação, mais acesso à saúde, então, tipo assim, eles consideram tudo isso, tudo isso, porque, assim, porque ele acha que, né, na cabeça dele, branco, negro e branco, pop são iguais, e aí, e que existe uma elite negra rica, né, que oprime brancos pobres, e aí, logo, obviamente, o Brown nem confrontou, disse que discordava, pô, discordo, polêmico, né, falou assim, polêmico, discordo sua opinião e tal, obviamente, o Brown não estava munido também dessas leituras em tudo, dessas pesquisas em tudo, mas discordava, né, ele falou, pô, discordo, né, eu discordo, o Brown usou a vivência dele ali, né, e o que ele entendia sobre cotas também, pra poder, né, rebater o que o Fernando Holler falava, então, esse é o primeiro argumento, cotas sociais, que a gente já mostrou aqui, que é muito errado isso aí. O segundo que ele traz, é que, olha, esse é um argumento muito, muito mau caráter, né, muito mau caráter, esses dois outros que eu vou falar, o primeiro é que ele diz que, a entrada das cotas representa uma entrada de má qualidade, uma entrada de má qualidade nas universidades, né, ou seja, porque pra ele o problema é a educação básica, né, se você melhora a educação básica, as pessoas que estudam na educação básica, a maioria, né, negros, na casa, vão ter mais chance de acessar a universidade sem precisar de cotas. É uma coisa que não faz o menor sentido, assim, né, porque cotas não tem a ver com facilidade ou dificuldade numa prova de vestibular ou num processo seletivo de pós-graduação ou numa prova de concurso, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver. A pessoa faz a mesma prova, passa pelo mesmo processo seletivo, com os mesmos avaliadores. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e... pra ele tem, diz ele que tinha, e outra, a gente, primeiro, viu que não tem nada a ver, porque quem entra pelas cotas passa pelos mesmos ritos, pelo mesmo ritual, então não tem nada a ver com uma entrada de má qualidade, porque a pessoa vem de uma escola pública e por isso ela não conseguiria acessar a universidade, porque ela é menos capaz, é menos preparada. Primeiro que a cota acessou uma reserva de vaga, muitas vezes, né, e não tem isso de fazer uma prova má-faga, não tem isso, é uma besteira. E segundo, já é provado, inclusive, em reportagens do Pragmatismo Político no Estado de Minas, eu falei isso no curso que eu dei também, no Saio do Senso Comum Racial, que alunos cotistas têm desempenho igual ou superior a alunos não cotistas, e ainda evadem menos das universidades, ou seja, eles concluem mais os custos e abandonam a universidade, muito menos que os outros alunos, inclusive, não cotistas e tudo. Então isso aí está lá, gente, sabe, é uma rata porque está lá, dá para ele ler, pesquisar, mas ele continua defendendo isso como um dogma, um dogma desses liberais, que acham que é aquele meritocracia, esse tipo de besteira e tudo, e aí por que, mas se eles têm as mesmas capacidades de poder adentrar a universidade, por que cotas? Se a prova é a mesma e tudo, é porque aí a pessoa precisa entender o conceito, a ideia de racismo institucional, que é esse racismo que está entranhado nas instituições como as universidades, ou seja, a pessoa que faz um processo seletivo, ela pode ali descobrir um monte de gente só pelo formato do processo, então é uma coisa que o Silvio Almeida fala, porque as instituições refletem a sociedade, elas são hierarquizadas por grupos hegemônios, com pessoas brancas e tudo, então quem está bolando esses processos são pessoas brancas, então tipo assim, ignora um monte de coisa para poder comentar isso, esse é um dos argumentos desonestos, o segundo argumento desonesto é o que ele fala é que porque ele é contra as cotas também, porque cria um tribunal racial, e aí quando ele diz tribunal racial, ele fala, mas nós vamos ter que falar no Brasil quem é branco, quem é negro, qual o problema? Falar quem é branco, quem é negro no Brasil, parece que se só vir um problema se é uma política para beneficiar pessoas negras, aí não tem negro nem branco, mas quando é para encarceramento, para homicídio, para violência obstétrica, para feminicídio, tudo tem cor, tudo tem cor, e aí ele fala isso referindo as bancas de heteroidentificação, e é bom que se entenda que as bancas de heteroidentificação não estão lá para promover um tribunal racial, estão lá para inclusive evitar que brancos continuem fraudando as cotas, porque o Fernando Roda me traz isso, porque as bancas de heteroidentificação existem para poder evitar que brancos fiquem fraudando cotas, que a gente sabe que é cheio mesmo, todas as universidades federais tem casos de brancos fraudando cotas, e tudo, então tipo assim, é de uma desonestidade imensa o cara falar de tribunal racial, desconsiderar os brancos fraudando cotas, enfim, ele bate os mesmos argumentos desde que era do MBL, só ele não era vereador, enfim, e aí o Bento ele lança, ele fala mais um argumento, que é outro argumento também muito tosco, muito tosco, ele fala que as cotas reafirmam na cabeça dos brancos racistas que negros são incapazes, ou seja, se a gente defende as cotas e o mantenimento das cotas, a gente está reforçando que os brancos acham de nós negros que somos inferiores e tudo, assim, a ideia do cara vamos evitar as cotas para não incomodar os brancos, para os brancos não acharem que nós somos inferiores mesmo, para não dar munição para eles, poxa, que idiotice, sabe, em vez do cara discutir o racismo, o racismo dos brancos, ele prefere atacar as políticas públicas de cotas num país extremamente desigual racialmente, não só desigual socialmente, desigual racialmente, enfim, acho que até a parte que eu ouvi, depois ele cita um Thomas Sowell, que é um economista americano negro, e ele usa, assim, eu não sei, se ele está falando de tirando um trabalho Thomas Sowell, que uma galera branca, liberal, adora usar esse cara, adora usar esse cara, que ele fez um livro ao redor do mundo falando sobre as ações afirmativas, primeiro erro você fazer uma PC sobre ações afirmativas ao redor do mundo, você vai desconsiderar contextos, você vai fazer as ações afirmativas no Brasil, eu não sou igual às ações afirmativas na Índia, por exemplo, na Índia as ações afirmativas estão muito mais as ações afirmativas, desculpa, eu estou falando rápido em polvo, com tanta bobagem, na Índia as ações afirmativas estão muito mais ligadas a uma questão de classe, de castas, do que raça, no Brasil é uma questão de raça, outro contexto de escravidão, então são contextos totalmente diferentes e tudo, e aí ele, ele traz esse cara a Thomas Sowell para falar de casa, de que Thomas Sowell pegou, ah, porque está vendo que uma universidade estava contratando professores só porque eram negros, e aí, fala, ah, não vamos contratar professores negros porque eles se formaram por cotas, logo são inferiores, uns argumentos bizarros de racismo científico, inclusive, que cheira racismo científico, e estava lá defendendo, isso toma só aí, gente, é, não duvidar é que tudo que o Fernando falou, o Rolder falou dele, é exatamente o que ele escreveu também, que é um cara também que é igualzinho Rolder, igualzinho, né, Sérgio Camargo, igualzinho, não diferencia de muita coisa não, é um cara muito usado por Rodrigo Constantino, então logo a gente já vê que não dá para levar a sério, sabe, não dá para levar a sério, enfim, e aí, né, o Rolder fala que admiro muito Martin Luther King, e tal, o Billy Rolder, o Brawl, mas você sabe que não tem como gostar de Billy Rolder e não apoiar cotas, porque ele fala que tem uma música da Billy Rolder, que é, acho que é Strange Fruits, né, que eu li sobre essa música no trabalho da Patricia Hill Collins, né, quando ela fala do blues, da influência do blues, né, no, 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 no contexto de segregação racial, que Strange Fruits seriam os frutos estranhos, ou seja, uma letra diz mais ou menos o seguinte, né, as árvores do sul dão frutos estranhos e tal, se referindo, né, aos negros que eram enforcados pelos supremacistas brancos, é, lá em cima das árvores, né, então, os frutos seriam os negros enforcados, né, ou seja, como se ela tivesse dado na árvore, enfim, é uma música muito legal, muito legal, triste pra caramba, muito triste, tudo, e a Fernando Rolder é fã de Billy Rolder e é conta, né, totalmente as pautas pretas no Brasil, e tudo, enfim, o Brau falou as coisas, sabe que não dá pra, é, isso é incoerente e tudo, ele, ah, eu sei e tudo, enfim, né, mas é, mas beleza, eu achei legal a iniciativa do Brau, não achei ruim não, achei legal e tudo, mas não dá, e não esperava muito o Fernando Rolder também, eu percebi o Fernando Rolder muito intimidado com o Brau também, que o Brau impõe, né, um respeito, um limite, ele chega e fala, não, mas você é negro, né, você vai periferia, né, você se sente igual aos caras do NBL, né, quando, quando, você sempre se sentiu igual a eles, ah, o Fernando Rolder fala assim, ah, demorou eu me senti igual a eles, ó o Brau, aí que tá, saca, então tipo assim, então o Brau dá umas chamadas nele lá e tudo, ele meio intimidado com o Brau também, né, meio gaguejando e tudo, enfim, com a figura, né, do Mano Brau, que não é uma entidade e tudo, enfim, mas assim, pra quem, pra quem, galera tem compartilhado muito, falando que é legal, né, ouvir e tudo, enfim, é, pra quem, né, quer ouvir, ver a conversa dos outros, é com medo, vai lá, vai lá e ouve, né, não vai sangrar tanto o ouvido, ver o Rolder falar, ah, sangra, sangra, né, enfim, eu acho que é isso que eu queria falar sobre esse episódio, vim pra ele comentar, deixa ele deixar passar dias, voltar na segunda pra comentar, vim aqui fazer hoje, né, eu quero saber se vocês ouviram o podcast Mano Mano, né, do Brau, com o Rolder, se ouviram, né, comentem o que vocês pensam, ou podem comentar o que vocês acham do Fernando Rolder, né, o que vocês pensam do Brau também, da ideia do Brau de convidar o Rolder, né, deixem aí nos comentários, vamos interagir, curtam o vídeo aí, interajam, deem engajamento pro vídeo aí, pra ajudar a gente a crescer aqui nessa retezinha, e é isso, gente, obrigado pela audiência, quem assistiu até aqui, se inscrevam no canal pra ajudar a gente aqui, e tamo junto, né, bom final de semana pra vocês aí, beijo pra todo mundo, e até segunda-feira, segunda-feira, não sei, né, mas até semana que vem, tchau.